A polícia já prendeu o autor desse crime entre família. O próprio Giovanni Barro, do meu dígio, conversou com o homicida, que confessou porque matou o próprio pai. Se for verdade o que esse cara está falando, e é que também eu vou dizer com você, o pai tinha 53 anos. Vamos conferir qual foi a conversa com o Giovanni. Olha, quando deslocamos lá do hospital aqui para a delegacia de polícia civil, a equipe já recebeu a informação de que a vítima acabou entrando em óbito. Portanto, a tentativa que agora já virou homicídio, provocada pelo filho, que está aqui dentro da viatura e vai sair nesse momento. Olha só o estado dele aí, ele acabou esfaqueando o pai e agora recebeu a informação que o pai acabou falecendo. Uma briga de família após o consumo excessivo de álcool. No dia de hoje, acabou aí com essa tragédia familiar da possibilidade. Vamos ali, vai ser questionado, o boletim de ocorrência, tentar conversar com ele na mão do policial, o tamanho da faca aí também. Olha o tamanho dessa faca que ele pegou para atingir o pai na altura do coração. Tá ali já, quando chegar nele que vai a gente conversar. O que aconteceu lá, rapaz, uma confusão dessa aí, que você resolveu esfaquear seu pai? Não, foi um desacerto lá, que não era para ter acontecido isso não, cara. Mas um desacerto ao ponto de você pegar uma faca para esfaquear ele? Não, não, mas não era para ter acontecido isso não. Vocês estavam bebendo o dia inteiro? Sim. Bebeu muito o dia inteiro? Sim. Aí de repente começaram a tocar palavras lá e desentenderam. É que ele começou a tocar no assunto do passado, entendeu? Que assunto que é esse? É que ele tentou estipar a minha ex-mulher no passado. Tinha esse problema entre vocês? É. Aí de repente hoje vem a tona novamente. Foi bebendo, de repente começaram a conversar e voltou essa conversa piada aí. Sim, de repente começou, ele começou a querer falar que não tinha nada. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí ele começou a ficar bravo, levantou, aí ele levantou, levantou do sofá e começou a me xingar, entendeu? Você tá sabendo agora que o seu pai acaba de morrer? Eu fiquei sabendo agora. Como é que tá o teu sentimento agora? Ah, como que tá o meu sentimento, cara? Eu tô... Tô no chão, entendeu? Vocês já tinham discutido? Não, a gente não tinha. A gente já tinha discutido várias vezes, entendeu? Agora, agora o fato dele, ele tá morrido, cara. Tá arrependido disso? Cara, arrependido. E mais, mano. Eu já mais eu queria que meu pai... Até hoje a gente tava conversando sobre morte, entendeu? Que meu pai foi bem assim. Ah, filho, no dia que eu morrer eu quero uma rosa branca no meu pranjo. Eu falei, não, pai. O senhor não vai morrer tão cedo. É, mal sabia ele que você ia esfaquear e matar ele horas depois, né? Mal sabia. O acusado ali, André Júlio da Silva, e a vítima, o pai dele, é Benedito Júlio da Silva, 53 anos de idade. Ele já foi recolhido e também a arma utilizada na prática deste crime. Agora vai responder, né, pela morte do próprio pai. Valeu.